Timbila, o piano africano. A timbila é um instrumento musical tradicional de Moçambique. Utilizado originariamente pelo povo-shop de Zavala, em Inhambane. Feito à base de madeira e cabaças de maçalas que funcionam como caixas de ressonância. Cabaças estas colocadas por baixo de cada pedaço de madeira. Cada pedaço de madeira possui um orifício através do qual o som é transmitido para as cabaças. Que por meio do toque de dois paus específicos, cria desta forma o som característico da timbila. A timbila é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela é tocada nos vários tipos de festividades tradicionais e não só. Tornando-se desta forma num grande potencial para o país e principalmente para a província de Inhambane, na qual é originária. Tornando-se desta forma num grande potencial de Moçambique. Tornando-se desta forma num grande potencial de Moçambique. Tornando-se desta forma num grande potencial de Moçambique.